Olá, amores! Tudo bem com vocês? Você acredita que é possível demonstrar amor através da comida? Fazendo aquele almoço para as pessoas que nós amamos, preparar um prato gostoso para nós nos sentimos melhor ou até mesmo preparar isso com a nossa família? Tudo isso é amor, não é, gente? O YouTube me informou que eu tenho 90% dos meus inscritos que não estão com a palavra TODAS ativada com o sininho ativado e com a palavra TODAS ativada Meu nome é Rosa, muitos de vocês já me conhecem, Rosa do canal Rosa Biel e eu convido todos vocês que já são inscritos aqui no canal Rosa Biel a ativar o sininho e clicar na palavra TODAS Vamos juntos consertar isso! Se vocês não fizerem isso, vocês não serão notificados cada vez que eu colocar novos vídeos, tá bom? Espero todos vocês aqui, eu conto com cada um de vocês, eu estou aqui toda semana firme e forte Vamos juntos fazer esse canal crescer? Muito obrigada! Um beijo no coração de cada um de vocês Fiquem todos com Deus!